E aí pessoal, Zero Trigger com mais um vídeo aqui para o canal galera, mais um episódio de Stoneblock 3, meus queridos, olha lá atrás, o vendedor, o principal não vendedor em cima da minha plantação, tirou minha plantação, cara. Gente, seguinte mano, no vídeo de hoje vamos trabalhar com galinhas, tá, eu quero farmar minério rapidamente pra gente poder evoluir mais aqui no jogo. E tendo as galinhas, tendo os minérios, a gente consegue fazer um sisteminha de computador pra tá organizando os itens. E mano, acho que vai dar muito bom fazer isso, olha isso aqui, vendedorzinho, é, fiz, spawnou, spawnou isso na minha plantação, não nessa, aqui na plantação da batata, e tirou minha batata, tive que plantar de novo. Mas enfim, vamos aqui já no chicken, arroba chicken, e temos essas galinhas aqui, vão tá trabalhando com todas agora? Provavelmente não, o que eu quero mais fazer é uma forma automática, pra elas ir brindando automaticamente. E a base pra elas brindar é o brindar, né, óbvio. Então com base nisso aqui, vamos tentar fazer algum esquema gordo pra automatizar elas. Eu já fiz a galinha de cacto 10 barra 10 barra 10, tá, do vídeo passado pra hoje, eu deixei ela brindando ali, enquanto eu fazia as coisas, enquanto eu fui lá na dungeon, e ela chegou 10 barra 10 barra 10. Eu tentei explorar o começo da dungeon, do vídeo de ontem, e deu muito ruim, cara, tô muito fraquinho, quando a gente vai mais forte a gente vai lá. E eu também preciso chegar no end e no nether, que é mil blocos de distância, pra você ter ideia daqui, onde eu tô, dá 300, 400, 400 blocos. Então eu vou ter que andar mais uns 600 blocos, que vai dar por aqui, e depois mais 600 blocos pra chegar no end. É bem complicado, é bem longe, mas é uma hora que a gente faz isso. Vamos formar minério? Porque a gente tendo galinha de minério, a gente pode fazer uns carrinhos, aí já coloca uns trilhos de trem e vai de boa, tá ligado? E depois, futuramente, alguma forma de teleporte, pra mandar teleporte pra lá, pra não precisar ir andando, também seria bem interessante. Ó galera, deu uma pequena analisada aqui, eu vou precisar de pipe, tá? Vamos fazer logo os pipe, então, vou precisar de ferro, vou precisar de redstone, vou precisar de dropper, né? É dropper que chama aquilo ali? Dropper, exatamente, vou precisar do dropper, é o dispenser português, é que eu fico trocando português, inglês, inglês, português. Vamos pegar um pouco de redstone, vamos pegar um pouco de ferro, fala em ferro, tem que colocar um pouco de ferro pra assar. Porque o meu ferro tá acabando, cara, vamos tacar um pouquinho de ferro ali na fornalha do Tinkers, o tanto que couber. Eu embutei a fornalha do Tinkers aqui na parede, ficou bem bonito, mano, depois eu aumento ela. Tá com espaço bacana, ó os ferrozinhos tudo ali, resolvi colocar o vidro ali na frente pra gente poder ver. Vai sair bastante vidro dali. Era bom pegar uma alavanca e colocar aqui pra começar a tirar isso automático, bora fazer isso também. Também vou fazer um funil e colocar um baú aqui já, que aí a gente já, né? Que daqui não vai funcionar não, tem que ser ali de trás, é que eu vou ter que quebrar, infelizmente. Vai colocar esse cara aqui pra poder tirar. Eu acho que ele tira automático. É, sem o falsete aqui não vai tirar mesmo não, né? Vamos colocar o falsetezinho aqui. Essa areia de falsete. Pronto, e agora sim. Ele tira um por um ou ele fica ativo e tira mais? Ah, ele fica ativo e tira mais, tá? Só preciso colocar o funil, faz o funil rapidinho um baú pra cá. Aí galera, ó, só colocar esse baú aqui e tentar colocar o funil ali de alguma forma. Vou ter que me entrar aqui na parede aqui pra colocar ele ali. E assim, pronto. E daí o ferro vai entrar aqui e fica automático aí, tipo uma mini automação. E pra automatizar a entrada de item aqui, cara, eu posso também colocar um funil ali virado pra ele. E os itens vão entrar automático, só que eu vou, depois eu coloco um pipezinho. O baú e o pipe. Coloco o baú aqui, aqui do lado e o pipe por baixo, pode ser. Vamos lá então, ferro, redstone, vou precisar de um pouco de cobblestone também, vamos pegar um pouco de cobblestone aqui. Bora fazer alguns pipes aqui. Acho que 16 pipes já vai ser o suficiente, mas vou fazer um pouco mais. Faz o negócio aí, mano. Fazer 32 pipes, acho que vai ser o suficiente. Eu também vou precisar da chavinha, a pipe wrench. Eu vou precisar de brass, rod e dois sprint. Aqui eles trocaram o craft, ó. Aqui eu vou ter que fazer o latão. Que é o brass, ou o pipe. O que você tá fazendo aí? Eu devo ter latão aqui, ó, sobrou. Bem de boa. E eu preciso passar ele no crate. Como é que é o nome? Rolling Mill, cara. Eu tinha feito esse Rolling Mill. Eu acho que eu fiz na outra série, no All The Mods 8, que eu não fiz não. Bora fazer esse Rolling Mill aqui então, que eu vou precisar dele. Basicamente, dois iron sheet, duas shaft e quatro andesite aloe junto com andesite kazing. Deve ter tudo isso aí já. Ou quase tudo, pelo menos, né? Ó, peguei todos os itens aqui. E só craftar a maquinazinha do crate que eu vou precisar. Ó, Rolling Mill. Pronto, só tacar uma barra. Eu acho que uma barra, mano. É o suficiente. Eu vou pegar uma energia daqui. Do crate mesmo. De algum lugar. Vou pegar daqui improvisado, ó. Poderia quebrar em qualquer lugar, mas resolvi quebrar aqui. E é por engrenagem, ó. Aqui já funciona, já. Vamos tacar ali. Uma... Como é que é? Acho que eu tenho que tacar em cima, assim, ó. Isso. E, mano, olha o item de minério aqui já, cara. É, fi, tá farmando aí bonito, tá não? E ainda tem 120 e poucos blocos ali. Ó, os blocos tudo caindo aqui no chão. Porque não tem passagem pra eles. Eu acho que já saiu aqui já o que eu preciso. Vamos pegar. Peguei, ó. Duas rodinhas. E vamos ligar a roda aqui de novo. Porque a roda tem que trabalhar, né? Mano. Eu não fiz isso, velho. Eu taquei minha espada ali dentro, velho. Minha espada já tá... Eu taquei minha espada ali dentro, velho. Ela já tava fortalecida já. Que triste, velho. Foi de base, velho. Não tem o que fazer. Se eu tirar algum item aqui e ela cair aqui, não. Foi de base. Perdi a espada, mano. Eu mohi minha espada, tá ligado? Isso aqui serve como um bicho também, né? O trash, tá? Que é que as coisas somem. Enfim. Não adianta chorar o leite derramado. Vou ficar sem espada agora por um bom tempo. Eu vou tá tirando um pouquinho de carvão daqui. Pra poder liberar mais espaço nesse baú aí. Ah, outra máquina que a gente precisa ligar aqui. A energia do crate. Eu acho que vou ligar do lado dali embaixo. Deixar ela aí no cantinho por enquanto de reserva. Bora fazer então o nosso... Nossa chavinha do pipe aqui pra nos auxiliar. Falta dois flint. Pronto, chavinha do pipe pronta. Outra coisa interessante é... Nasceu ovo de galinha. Já tem ovo de galinha aqui já, mano. O tanto de ovo de galinha que tem aqui. Vamos ver se a gente dá sorte. Aquele dia eu taquei vários aqui e não nasceu um. Será que foi aquele dia? Ou é porque nesse canto aqui não nasce? Nasce assim, ó. Deixa eu empurrar ela pra dentro. Ah, ela veio pra cá, velho. Ela veio pro lado de cá, tá? Deixa ela aí solta aí. Vou deixar a porta fechada. Pronto. Tá, outra coisa que eu vou precisar, mano. É esse cara aqui, ó. O breaker. O breaker. Eu vou precisar de um breakerzinho. Um block breaker. E vai ser esse. Não é difícil de fazer, pelo que eu tava vendo aqui. Eu vou precisar de plástico só. Mas plástico a gente sabe como é que faz. Eu tenho outro break aqui, se eu quisesse. Porque esse breaker aqui é interessante. Porque ele aceita sinal de redstone, né, mano. Eu tinha até visto outro aqui. Esse aqui. Small break. Mas eu não sei se esse aqui, ele aceita sinal de redstone. Ó, galera. Decidi fazer o block place mesmo. Porque é o seguinte, mano. O outro vai precisar de energia. Esse aqui, por mais que ele fala que precisa de energia. Ele não precisa de energia, tá? Só não sei como é que eu... Eu acho que o pipe consegue colocar bloco nele. Deixa eu pegar um pouco de bloco aqui pra ver se eu consigo também. Manualmente. Não, não consigo. Dropando. É, provavelmente o pipe deve mandar bloco pra dentro dele. Vou fazer um teste aqui. Tipo um baú. Eu vou precisar mandar o breeder pra dentro... Na verdade, ele vai quebrar o breeder, né? Ah, ele é pra quebrar. Ele não precisa de bloco dentro dele, não, pô. Deixa eu ver se ele quebra. Tá, ele quebra. Só que aí, o que que acontece? Eu precisaria que ele só funcionasse com sinal de redstone. Será que é possível isso? Eu não quero que ele fique quebrando 24 horas. É, provavelmente deve ter alguma coisa. Vamos colocar uma alavanca. Com a alavanca, a gente faz o teste se ele aceita sinal de redstone ou não. Provavelmente ele aceita, hein? Eu espero que sim, cara. Se ele aceitar... Ele aceita sinal de redstone, hein? Eu vou ter que trabalhar com um esquema de pulso. Quando eu quebrar o block break, eu vou ter que mandar pra um lugar específico, pra um baú específico que vai mandar um pulso de redstone... Não, na verdade é o contrário. Quando a galinha bridar, a galinha bridada vai ter que sair pra um baú específico que vai ficar gerando um sinal de... Eu vou ter que fazer um esquema louco aqui, velho. Vai ficar gerando um sinal de redstone pra ele. Vamos ver se eu vou conseguir... Mano, não sei se eu vou conseguir automatizar com esse cara aqui. Eu espero que sim. Eu tenho que fazer os testes. Se eu fizer os testes, eu não vou conseguir. Outra coisa que eu vou precisar pra essa automação é o block place, cara. E eu tô vendo aqui block place, velho. A gente só tem do industrial foregoing. Que vai precisar do esqueminha lá também que eu não quero fazer. Que é conseguir plástico, latex, que eu não quero fazer agora. Ou eu posso fazer por esse cara aqui, cara. Que é essa indústria... Essa é o old industrial walk planks que faz com qualquer madeira e um charcoal. Eu coloquei uns charcoal pra queimar aqui. E eu já posso fazer, inclusive. Deixa eu pegar um pouco de plank aqui. Vou fazer oito. Acho que é oito madeiras só. Aí. E de resto, falta um dispenser. Que precisa de um arco. Ou três sticks e três... Três sticks e três linhas. Acho que esse aqui já dá pra fazer. Aí, ó. Dispenser. E só fazer o block place. Aí sim, velho. Foi bom. Vou ver como é que esse cara aqui funciona também. Ah, esse aqui tem interface. Tá tranquilo. Ele vai colocar os blocos pra nós. Isso. Que ele vai pegar o breeder e vai colocar... Por quê, mano? É o seguinte. As galinhas bridadas a gente consegue tirar daqui. Porém, a galinha que tá aqui a gente não consegue tirar desse slot. Só quebrando esse coisa aqui. Eu fiz uma automação dessa no stone block e stone block 2 das galinhas. Não com as mesmas coisas porque mudou os mods, né? Mas, tipo, parecida. E vamos ver então. Ah, acho que agora eu consigo automatizar. Eu tô com esperança que eu vá conseguir automatizar, hein? Porque a gente pode deixar a galinha dentro e ela ficar brindando sozinha. A gente não se preocupa. Vamos então pro próximo ponto? O próximo ponto agora é só montar um esqueminha, gordo, cara. Vou ter que fazer uns testes aqui com o pipe, com o baú e com o breeder. Com o redstone. Talvez com o comparador e o repetidor. Então eu vou fazer uns testes aqui e eu consigo automatizar. Vai ser GG, hein? Aí, galera. Tô aqui, mano. Mano, eu tô mais de uma hora, velho, tentando fazer essa automação aqui. Mas eu consegui chegar em algo plausível. Dá pra dar uma ajustada ainda, dá. Mas, por enquanto, tá funcional. A ajustada é pouca. Primeiro eu vou explicar, depois eu explico a ajustada. Então eu vou explicar o que eu fiz aqui, mano. Primeiramente eu comecei pelo Small Block Break, né? Que é pra quebrar. Depois o Small Block Block Placer, que é pra colocar. Beleza. Com essa tese já temos o começo. Aquilo lá, né? Tipo... O hop aqui nada, nem pipe, nada puxa esses itens aqui. Nesse slot aqui das galinhas. Nada puxa eles. Só puxa daqui. Coloquei ali, coloquei ali. Não, não dá pra me colocar ali. Mas ele puxa daqui, tá? Quando sai a galinha que sai aqui, o funil puxa. E vem pra esse baú aqui. Tá, aí como é que funciona isso? Esse cara, ele fica 100% ativo. Ele fica quebrando bloco a todo momento. Pra ele não quebrar bloco, você precisa de um sinal de redstone. Que eu tô mandando através desse Pussy Extender. Que é a mesma coisa que um comparador desse aqui. Tá? Só que do Crate. E, velho, isso me salvou muito. Eu tava com dificuldade aqui com esse cara. Tentando arrumar um esquema que os itens ficassem presos. Ou até ele conseguir deixar o pulso ativo durante o tempo certo desse cara quebrar. Que é mais ou menos 3 segundos. Que é o que eu coloquei ali, ó. Então, tava complicado. Então, como é que tá funcionando? Quando a galinha é abrida. A galinha vem pra cá. Eu posso até fazer a demonstração, ó. Vem pra cá. Nisso, ela manda o pulso aqui. Que faz ele quebrar, tá vendo? E depois... Entendeu? Entendeu? Essa parte vocês entenderam, né? Ó, o que dá pra arrumar é essa pequena parte aqui. Tá vendo? Que às vezes dá um loop. De vez em quando ele para. Pra não dar o loop. É... Acho que é só colocar o pipe do funil pro baú. Em vez de deixar esse cara passar. Porque ele é muito lento, tá vendo? Ele é muito lento. Porém, quando é pelo pipe. É muito rápido. Tipo... Eu... Eu tô trabalhando com pouco tempo aqui, né? Então, pra melhorar isso. Só... Só arrumar isso. Tipo, mandar esse cara um pro lado. Eu vou fazer esse aqui pra... Deixar já pronto, né? Ó, galera. Puxinho mais aqui pro lado, velho. Porque, que nem eu tava falando. É... O funil, ele demora de passar os itens. Porém, pelo pipe. Ó, é rapidão. Entende? Então, ele vai mandar um pulso só. Pelo funil, ele vai ficar repetindo o pulso. Porque o funil, ele demora. Ele passa item por item. Pelo pipe, já vai jogar tudo de uma vez só. Pra dentro do baú. E... Também... Eu poderia colocar. Você poderia falar assim, Azar. Você poderia colocar esse pipe do lado do baú. Só que, mano. O pipe puxa muito rápido. Daí não dá tempo do baú mandar o sinal. O pulso pro redstone compareito. Esse cara, ele não aceita o sinal do baú. Eu não sei porquê. Eu tentei. Aí tem que ter um desse pra mandar sinal pra esse. Beleza. Aí tá aí, tudo bem. E aí, pra ele poder reconhecer o sinal aqui. Eu coloquei pro funil. Porque antes dele... O pipe puxa muito rápido. Porém, o funil puxa um pouco mais lento, né? E do funil... Esse funil, ele vai ficar travado. Tá faltando uma coisa aqui, ó. Eu ainda faço isso aqui pra garantir que não vá dar falha. Eu não sei se precisa dele, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô repetindo o sinal dali. O sinal desse cara aqui. Por aqui, ó. Tô repetindo por aqui porque ele trava o funil. Ó, então você manda... Então eu tô repetindo o pulso aqui, ó. Tô pegando daqui e mandando pro funil. Que é pra dar uma travada no funil. E vamos ver como é que ficou. As galinhas ali... Eu vou fazer a simulação. As galinhas ali... Aí, digamos que nasceu uma galinha e caiu aqui. Ela vai mandar um pulso, tá vendo? Que vai desativar por um tempo. E... Esse tempo é 5 segundos que eu setei aqui. Esses 5 segundos, esse cara vai ficar... Vai ficar ativo e vai quebrar o block breaker. E aí, vai... Vai voltar tudo de novo, ó. Só que tá acontecendo isso. Tá dando essa repetição. Eu tenho que arrumar ela. De vez em quando ela para. Mas de vez em quando ela acontece de novo. Deixa eu pensar como é que eu poderia arrumar. Bom, a funcionalidade dele tá assim. Eu só preciso agora que ele não continue mandando a taxa aqui do coisa. Que ele desative antes. Vamos diminuir isso aqui pra 3 segundos pra ver. Ah, e aí daqui eu só tô pegando os itens e mandando pra esse baú. Daí eu filtrei aqui, ó. Pra entrar só os itens normais por aqui. E pra vir pra cá só o breeder. Tá vendo que ele parou ali, ó. Ele não mandou mais... Tá vendo que ele parou? Diminui pra 3 segundos e funcionou. É, 3 segundos mesmo. Tentei colocar 5 pra ver se ia dar uma ajustada, mas não. De vez em quando vai acontecer dele quebrar 2 ou 3 vezes. Mas uma hora ele para. E quando ele para, as galinhas entram aqui. Quando, tipo, vai vir galinha diferente, ela vai entrar aqui, né. Quando você estiver armando as outras. Então, deu pra ficar bem explicado? Vou explicar de novo no começo. Que eu acho que enquanto eu fui fazendo os testes aplicando, ficou meio bagunçado. Você vai precisar de um block breaker pra quebrar. Você vai precisar de um block breaker pra colocar. Você vai posicionar dessa maneira. Os itens que sair, você vai mandar pra um baú. Esse baú vai ter um redstone com pareto e um redstone pulse extender. Que ele vai estender o pulso. Porque quando o item entrar ali, ele vai dar só um pulso. Vai acender e vai apagar, né. Que o funil vai puxar. Só que aqui, ele vai prolongar esse pulso por 3 segundos. Então, ele vai desativar o sinal aqui que tá investido, né. Eu investi ele. Por 3 segundos. Que é o suficiente pra esse block breaker quebrar isso. Esse funil vai puxar todos os itens que tá aqui. Vai jogar pra esse baú que vai voltar pra cá. Eu acho que o meu erro, cara, tá nisso. Quando ele puxa, ele manda outro sinal. E daí é por isso que dá aquela roletada e ele acaba quebrando de novo. Mas tudo bem. Vocês entenderam como é que funciona, né. E aqui, simplesmente, você filtra, mano. Você filtra uma saída pra cá. A abelha dropou isso aqui pra mim. Foi uma maravilha. Dropou 4. E exatamente 4 que eu tô utilizando. Você filtra pra cá o breeder. Pra vir o breeder pra cá na whitelist. E na blacklist você filtra o breeder. Pro único item que... Pra não vir pra cá o breeder. Porque as sementes, as galinhas, tudo. Você vai querer que volte pra cá pra ela rebridar, né. Então é isso, cara. Não foi muito complicado. Quer dizer, foi complicado? Foi. Bati a cabeça aqui. Fiquei mais de uma hora, mas consegui. E agora só tá faltando arrumar isso. Talvez pelo Absolute on Hop. Eu consiga fazer algum esquema, mano. Porque o Absolute on Hop, ele puxa mais rápido do que o Hop. Normalzinho aqui. E talvez eu consiga fazer alguma coisa com ele. O Absolute on Hop usando esse mesmo sinal aqui, ó. Tipo, o primeiro sinal vai sair por aqui mesmo. Tal. E o segundo sinal vai sair... Vai ativar junto com o Absolute on Hop. Quando esse cara quebrar, o Absolute on Hop vai tá ligado. E vai puxar primeiro do que o funil. Daí não vai dar esse loop. Porém, pra eu fazer o Absolute on Hop, eu preciso de... Ender Eye, cara. Que eu preciso de Blazer Powder. Eu não tenho um Blazer Powder. Então não vai tá dando pra fazer agora. Mas esse aqui vai quebrar um galho. Bora fazer um teste com a galinha nova? Vamos fazer uma galinha nova? Essas galinhas aqui eu vou jogar no lixo. Porque eu já tenho 16 aqui, né? É, isso. Vou jogar 4 no lixo. Vou querer só 16. 16 de cada galinha. E vamos ver aqui. Arroba Chicken. Ó, a próxima galinha que a gente pode fazer aqui. Sem ser de breed galinha com galinha. É a de Bonemil. A de Osso. É um ovo. E... White Die. E bora fazer duas pra gente já tentar bridar elas. Deixar 10 barra 10. Eu vou precisar de 40. Pode Osso. Vamos na nossa Mob Trap. Que com certeza vai ter. Mano, deve ter tanta XC parada na Mob Trap, cara. Esse tempo todo que eu tô ali fazendo aquele esquema. Deve estar até entupido de ETQ. Falei? A XCzinha. Eita, que delícia, hein? Bora pegar um packzinho aqui, então? Mano, mas não foi o suficiente pra upar. Tá cada vez mais difícil de upar. Acho que só 8. Só 8, mano. E dropa... Dropa 3, né? Só que eu preciso de 40. Aí, 42. 42 e 2 ovos. E a gente vai fazer a tintura branca aqui. Bora caraftar aqui, então? Vamos usar esse aqui de novo, cara. Esse aqui é muito legal. E daí, coloco o ovo aqui. Olha só. Puf. Puf. Cara, esse aqui é muito bom, velho. E a nossa primeira galinha de osso tá pronta aí. Beleza. Olha só como é que ela é, mano. E vamos fazer outra aqui. Aí, duas galinhas de osso tá na mão. Vamos colocar lá dentro. E eu vou deixar bridar umas duas vezes pra vocês verem como é que funciona. Provavelmente vai acontecer aquele probleminha lá dele quebrar aleatoriamente sem necessidade. Mas é pelo motivo... É pelo motivo de que eu preciso do Absorb John Hopp, cara. Aí eu consigo deixar maneiro. Ficou bonito a situação aqui? Não ficou bonito não. Mas tá funcional. É algo que importa, né, mano? Ficou bem gigante aqui. E nem dá pra tapar tudo. Vamos ver o que eu consigo tapar aqui. Ah, até que deu. Até que deu pra dar uma fechadinha, ó. Pouca coisa aberta. Você meio que faz isso aqui na parede aqui, ó. Ninguém nem vê nada. Você só precisa ter acesso a esse baú mesmo. E as galinhas que não conseguem entrar ali, elas vão ficar aqui. E aí é onde você vai ficar fazendo as trocas. Colocando as galinhas melhor pra lá. Você poderia até fazer um filtro tirando desse baú e mandando pra outro com prioridade pra aquele. Ó, saiu a primeira. Quebrou. Puxou tudo. Vai colocar o... O... O bloco pra esse aqui de novo. Só que ele vai quebrar de novo, ó. Tá vendo? Aí eu tenho que tapar só 20 hop pra não acontecer isso. Porque os próprios itens que quebram, eles voltam e mandam outro pulso aqui de 3 segundos. Ó, galera. Eu tirei o funil aqui, mano, dali. E deixei direto no baú. E parece que deu bom, hein. Deu a primeira brindada aqui e não voltou. E a galinha já tá como aqui, ó. 3, 4, 3, 4, 3, 5. E as outras tá aqui, ó. Então, tipo, ele vai ficar ciclando as galinhas, entende? Aí você pode ir depois jogando as... Ruim Forças. Se você deixar ali, uma hora vai ser uma 10 barra 10. Sem que você perceba. Ó, brindou. Sacou o item, mandou sinal. E voltou pra lá. Só que a semente caiu fora. Pra isso não ocorrer, pra não ter esse risco, coloca um bloco aqui, ó. Pronto, quer a semente que aí não tem pra onde ela fugir. A não ser que caia pra cima. Dá muita zapa pra ela ir pra cima. Beleza? Então essa ficou legal, cara. Ficou legal. Depois dessa organizada aí. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Inscreva-se no canal. Se não é inscrito, ativa o sino pra não perder a notificação do próximo vídeo. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.